O Davi diz o seguinte, aqui é a autoria dele, eles falam que é quando o abissalão, o filho dele, se revoltou contra ele, que ele disse isso. Mas talvez seja assim mais uma opinião, porque ele tinha inimigos de tudo quanto é lado, e o Davi sempre conseguiu se livrar dos inimigos. Qualquer pessoa que está em evidência, a inveja de muitos fazem com que mintam a respeito da pessoa, ou querem tomar a posição da pessoa. O filho dele queria tomar, o abissalão, você vê, quando um filho se revolta, quem mais não se revolta? Como que o diabo mexe com as pessoas? O filho do homem queria tomar o lugar dele, e de certa maneira chegou até a tomar, e ele teve que refugiar sem Deus. Dizendo o seguinte, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, meus inimigos? E eu pergunto a você, você tem vivido em paz?